Bom dia. A Polícia Federal indiciou o líder do governo no Senado, o senador do MDB pernambucano, Fernando Bezerra Coelho. E também o filho dele, que é deputado e tem o mesmo nome, e é do DEM. O indiciamento enquadrou a dupla em falsidade ideológica e eleitoral, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. E a Polícia Federal diz que ele recebeu 10.443.900 da OAS, através de uma revendedora de veículos em Petrolina, que é a cidade dele. Aí muita gente está dizendo assim, opa, pela primeira vez pegaram alguém do governo Bolsonaro? Sim e não. Só que o crime pelo qual está sendo indiciado ocorreu entre 2012 e 2014, quando ele era ministro de integração nacional da presidente Dilma. E o fato se refere a obras na transposição do São Francisco, que só agora está fazendo com que se chegue a água por lá. Os advogados dele dizem que tudo isso nasceu da palavra falsa de um criminoso confesso. Numa outra operação da Polícia Federal, chamada de Operação LEAT, LEAT em inglês significa antigos tribunais que tratavam de causas menores. Essa operação LEAT é que, em maio, uma invasão irregular, uma invasão suspeita tirou do ar o site do Supremo. Já aconteceu isso com mais gravidade no Superior Tribunal de Justiça. E também no Tribunal Superior Eleitoral. Dessa vez, três prisões e cinco mandados de busca e apreensão em Jabotão de Gararapes, Olinda e Belém do São Francisco, em Pernambuco, em Bragança Paulista, em São Paulo, em Itumbiara, em Goiás. Foram hackers dessas cidades ou ligados a hackers dessas cidades. Isso serve para nos alertar como eleitores. Vejam só a possibilidade de entrar em sistemas digitais, da apuração dos votos e da própria urna eletrônica. Bom, e amanhã vai ser instalada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, a Comissão Especial da Reforma Administrativa, que vai preparar o Estado brasileiro para o futuro. Principalmente sob a égide da meritocracia. Vai subir quem trabalhar, quem tiver produtividade, quem prestar bons serviços no serviço público. Bom, e uma questão que começa a ser votada amanhã no Supremo, importantíssima. Atenção você que é proprietário de imóvel. O ministro Barroso deu uma liminar que suspende um direito fundamental que está no caput do artigo 5º da Constituição, que é o direito de propriedade, suspende a partir de quem estiver ocupando um imóvel antes de 20 de março de 2020, não pode ser despejado, não pode ser retirado judicialmente, não pode haver sequer reintegração de posse. Ou seja, congela os invasores, premia invasores de imóveis. Vai para o plenário decidir essa história para a gente saber se vale ou não vale. Aliás, os direitos fundamentais estão sendo alterados pelo Supremo, suprimidos. É o direito de culto, o direito de reunião, o direito de ir e vir, até algumas questões, assim como a casa ou o asilo inviolável, estão passando por cima, não pode usar prova obtida por meio ilegal, está pudendo. Então, eu acho que está na hora de o Supremo dar uma paradinha para pensar. E, por fim, estava empate na comissão da maconha, 17 a 17, o relator do Partido Socialista Brasileiro desempatou, ganhou a maconha, mas porque ia direto para o Senado, é a liberação do plantio, a pretexto do canabidiol, que pode ser obtido sinteticamente. Mas agora um deputado do Paraná foi atrás, colheu assinaturas, fez um recurso e vai para o plenário da Câmara esse assunto. De Brasília, Alexandre Garcia.